É uma pegadeira, viu? Mas peraí! Não é assim, não! Isso não tá legado, tá bom! Olha aí! Quem foi que inventou essa pegadinha? E agora? Vamos enfadar os dois! É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha! Pô! Essa massa! Tu é doido! E aí, meu parceiro? E o homem tá diferente demais! Semana passada foi pra Porto de Galinha! Não foi gastar dinheiro! Fora de putaria, mano! Deu toda semana no canal dele! Se inscreva no canal dele! E aí, vamos pra pegadinha? Vamos embora? Vamos! Desculpa, meu querido! Desculpa! Até quebrou aqui, ó! Tá tudo bem, amigo, senhor? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo! Não, mano! Tem que ir pra frente aqui, ó! Espera! Espera! Aconteceu alguma coisa? Não! Tá tudo tranquilo, né? Me ajuda aí! Espera! Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! Cozou o óculos! Aí ele aí! Eu acho que... Ele tem problema! Desculpa, viu? Não, valeu! Foi sem querer! Não, é pra lá! É lá pra onde? Não é o shopping, né? É pra cá, ó! Eu queria um olho pra cá! Não tem que atravessar aí! Não, só em frente! Só em frente! Posso! Pode ir em frente aí! Desculpa mesmo! Desculpa, amigo! Eu não vi... Eu não vi tu vindo, não! Espera! Caramba! Barroei nele sem querer! E eu fui te ajudar, eu não vi que ele... Hã? Eu fui te ajudar porque eu não vi ele! E pior que ele é cego, ele não viu, né? Não! 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 Vai Tatiana! Tá bom! Eu fui te ajudar! Pensava que eu era... Eu pensei que tu era ele, ele era o cego! Que eu era o cego? Na hora? Puxa! Que onda! Dá rim pra ele, né? Eu vou ajudar ele! Vai! Beleza! Vai! Tá tudo bem, amigo? Tá tudo bem! Tá tudo bem! Vai! Ajude ele aí! Meu Deus! Eu vim ter tido no telefone, eu nem... Acabei nem vendo! Tá aqui, tá com o Sebastão! Caramba, velho! Obrigado! Foi eu? Foi eu? Não, eu não entendi! Não, diga! Vim aqui! Diga aí! Vindo! Bota aqui! Bota aí! Eu não vi ele vindo! Deixa eu pegar! Vou pegar! Vou pegar aqui pra tu! Pega aí, por favor! Eu não vi tu vindo, não! Tô rindo, velho! Tô rindo pra qual lado? Não, eu bati em você sem querer! Só que o senhor falou o que aí? O senhor me ajudou foi! Pra o senhor... Pra o senhor eu era o cego? Não, não! Você foi o que ele trocou? Foi ele... Ainda bem! Ele vinha no telefone! Isso! Entendeu? Ele quem? Esse rapazinho! Eu aqui! Ele vinha no telefone! Vou só ver aqui! Ele falando no telefone! Bonitinho! Ele falando no telefone! Aham! Aí... Ligava no telefone! Aí bateu em você sem querer! Bateu em mim sem querer! Foi! Foi! Sem querer eu bati em tu! Foi! Você tava indo pra lá! Você tava indo pra lá! E ele vinha pra cá! Aí sem querer eu bati em tu! Sem querer! Tá entendendo? Desculpa! Desculpa! É porque eu sou cego! Mas eu não enxergo! Não! Você tá certo! Não! Ele tá no telefone! E eu ia dizer com ele! Tu tá cego! Mas realmente ele era cego! Valeu! Valeu! Acontece! Eu ia dizer! Não! Eu ia dizer assim com ele! Eu tava interdito no telefone aí! Aí eu ia dizer! Tu tá cego! É doido! Tu tá cego! Valeu! Valeu! Na verdade eu era o cego! Só que a gente trocou a versão pra você ficar meio bugado! Tá ligado? Desculpa aí a brincadeira aí por ficar fazendo! É uma pegadinha! Tem uma câmera ali filmando ali! Não tem problema com a brincadeira não! Dá um chauzinho pra câmera ali! Valeu! Valeu pessoal! Eu achei que era tu! Cego! Brincadeira viu! Mas peraí! Não é assim não! Eu sou o delegado da boa vida! Olha aí! Quem foi que inventou essa pegadinha? E agora? Vamos enquadrar os dois! E aí?! Eu vou... Não tem um tchauzinho pra câmera ali. Um chauzinho. Lê!